Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Neste meu vídeo de hoje, foi bem difícil escolher uma palavra e eu vou falar para vocês qual é a palavra com a letra K. Difícil escolher uma palavra com a letra K na doença de Parkinson, não é? Eu escolhi Kit Hospitalização. Se você tiver outras dicas de palavras com a letra K relacionadas à doença de Parkinson, deixe aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer fazer um novo vídeo para vocês. E eu resolvi falar sobre Kit Hospitalização, pois eu acho esse um tema muito importante, que todos os pacientes de Parkinson devem saber. E o que é o Kit Hospitalização? Na verdade, isso surgiu com a National Parkinson Foundation, NPF, e eles realizaram, né, a organização de Parkinson, eles organizaram um Kit, uma bolsinha, onde dentro dessa bolsinha teriam todas as informações do paciente de Parkinson quando ele fosse hospitalizado. Eu gosto de falar para os meus pacientes que eles têm que estar sempre preparados como se fosse uma grávida quando fosse para o hospital. Sempre deixar essa bolsinha preparada por algum momento se precisar usar de emergência. Claro que se você for hospitalizado de uma forma eletiva para fazer uma cirurgia ou mesmo de emergência, é sempre bom ter todas as informações agrupadas. E quais são essas informações que devem estar dentro, incluída nesse Kit de Hospitalização? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Por que é importante você levar uma informação para o staff, para os médicos, para as enfermeiras dos hospitais? Porque muitas vezes esse pessoal do hospital não está acostumado a utilizar as medicações como nós utilizamos na doença de Parkinson. cada duas horas, cada três horas, duas vezes por dia, porque eles estão acostumados àquele horário fixo de 8 a 8 horas, 6 a 6 horas. Então quando sai um pouquinho da rotina, muitas vezes esse enfermeiro, esse técnico acaba esquecendo ou mesmo não sabe dessa medicação. Então é muito importante você, primeiro de tudo, fazer uma lista com todas as suas medicações. Então escrever as medicações que você toma, nos horários que você toma. e isso você entregar, fazer duas ou três folhinhas, você entrega para o médico do hospital da emergência, você entrega para esse médico que às vezes ele não é neurologista, entrega para a enfermeira, isso vai ajudar muito o trabalho deles e ajudar com que você tenha a medicação no horário certo. A outra coisa importante a se fazer é você conversar, caso não for uma emergência, caso você possa conversar com o pessoal e explicar que você deve tomar o medicamento naqueles horários, de duas em duas horas, por exemplo. E se possível, que a medicação fique com você ou com o familiar que está lhe acompanhando e que você ou o familiar sejam responsáveis por suas medicações. Pois quando a medicação sai muito de fora, de rotina, eles normalmente acabam esquecendo. Então essa é a primeira dica no kit hospitalar, deixar sempre anotada todas as medicações que vocês tomam e os horários adequados a serem tomadas. Outra coisa importante para estar nesse kit hospitalar é você escrever as medicações que podem fazer mal para o Parkinson. Então tem até um post nas minhas mídias sociais falando quais são as medicações. Pois muitas vezes, quando você tem a doença de Parkinson, você não pode receber algumas medicações muito comuns nos hospitais. Como por exemplo, medicações para enjoo, medicações para confusão mental. Isso pode piorar a sua doença. E muitos médicos e mesmo enfermeiras às vezes não sabem disso. Então é importante você fazer, aqui a dica número 2, uma lista de medicações digamos proibidas para doença de Parkinson. Claro que toda medicação deve ser conversada com o médico, né? E sempre temos que ver os riscos e os benefícios de incluir essa medicação. Mas isso é importante. Além disso, escrever as medicações que talvez sejam ruins para você. O que você, como pessoa individual, não se adaptou bem àquela medicação ou aquela medicação lhe fez mal. Então se você, além de tudo, tem uma medicação que lhe causa uma alergia, ou uma medicação que piora os seus sintomas, escreve nessa lista também. A terceira informação muito importante que você tem que ter nesse teu kit são os contatos. Contatos, contatos de familiares, né? Caso tiver uma emergência. Contato do seu médico, do seu neurologista que lhe atende. Caso esse outro médico do hospital, né? Caso você foi por uma emergência feletil, precisa conversar sobre algo específico da sua doença. Então o contato de um familiar que saiba sobre a doença, que saiba sobre você, que possa responder por você, um ou dois ou três, e o do seu médico é muito importante. Dica número quatro é você escrever caso você tenha alguma situação especial. Como, por exemplo, os pacientes que têm estimulação cerebral profunda ou DBS. Muito importante ter escrito em uma folhinha, eu tenho DBS, fiz cirurgia de Parkinson. Pois muitas vezes na emergência, se precisar fazer algum procedimento cardíaco, alguma cirurgia de emergência, é necessário sempre desligar esse aparelho ou colocar em alguma programação específica. Então, se você está em uma cirurgia letiva e você consegue responder sobre si, é claro que isso vai ser conversado. Mas se for uma emergência, isso muitas vezes não é conversado e o médico de emergência às vezes nem vê. Então, esse kit com todas essas informações, você deixa em algum lugar acessível na sua casa. Caso você não puder levar, avise aquele seu familiar que está com você, que leve na emergência, ou que pegue esse kit, esse necessaire e leve na emergência. Então, essa é mais uma dica que eu dou para vocês para informar. Quanto mais informação você levar para aquela equipe hospitalar, melhor vai ser o resultado do seu tratamento e melhor e menos, digamos, e menos chances de você piorar a sua doença dentro do hospital. Algo que também é importante e que seria legal você ter dentro desse kit, seriam as próprias medicações. Então, você já deixar preparada aquelas medicações. Então, caso você vá de uma maneira letiva, você deixa todas as suas medicações juntos nesse seu kitzinho de emergência. Outra dica bastante legal e diferente é você fazer um bracelete. Um bracelete. No Brasil existem vários lugares que podem ser feitos um bracelete dizendo eu tenho Parkinson ou dizendo eu tenho DBS, eu tenho estimulação cerebral profunda. Eu indico para os meus pacientes com DBS de usarem essa pulseirinha porque realmente, se acontece alguma emergência, algum acidente, você sempre vai ter aquilo escrito. Mesma coisa pode ser feita quando você tem diabetes, quando você tem algum problema, alguma outra doença crônica. É legal você ter isso escrito na sua pulseira pois qualquer acidente você vai ter lá escrito e todo mundo vai saber. Então, não esqueça, o kit hospitalar é bem importante. É legal você deixar todas as informações já separadinhas dentro dessa bolsinha e avisar o seu familiar sobre esse kit. Caso vocês forem para o hospital, vai estar tudo preparado. Eu espero que você não seja hospitalizado, mas se for, fique preparado. Um grande abraço para vocês e vamos para a próxima letra. Ah, e não esqueça, se você gostou, curte este vídeo e compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau Tchau, tchau.